E dando continuidade ao monitoramento do fenômeno climático e oceano que é o Ninho, que poderá se configurar no segundo semestre de 2023, apresentamos hoje nesse vídeo a última atualização do campo de anomalia de temperatura da superfície do mar. Primeiramente, costa do Peru e do Equador, que é a chamada região do Ninho 1 mais 2. O desvio de temperatura das águas superficiais do oceano pacífico atualmente na costa do Peru e do Equador é de aproximadamente 2,188 graus acima da média. A costa do Peru e do Equador, temperatura das águas superficiais do Pacífico nessa região, continua acima da média. Agora a região do Ninho 3,4. Pela primeira vez, a região do Ninho 3,4 atinge o patamar mínimo para dar início à configuração do fenômeno climático e oceânico, é o Ninho. Quer dizer, as águas superficiais do oceano pacífico na região do Ninho 3,4, que fica bem no centro do oceano pacífico equatorial, pela primeira vez, esse ano, chegam ao patamar de meio grau Celsius de temperatura acima da média. Isso aqui é um indicativo de que o fenômeno entrou em fase de configuração. Se na região do Ninho 3,4 o desvio de temperatura se mantiver em pelo menos meio grau acima da média por três meses consecutivos, aí configura definitivamente um novo episódio do fenômeno climático e oceânico, que é o Ninho. E dessa forma o fenômeno passará nessa condição a influenciar o clima global. Dessa forma, mudando o padrão de distribuição dos ventos em altitude e também do transporte de vapor d'água em várias partes do planeta. Agora o mapa mostrando o campo de anomalia de temperatura da superfície dos oceanos. O fenômeno é o Ninho propriamente que ocorre aqui, na região do Ninho 3,4, que é justamente essa região que fica no centro do oceano pacífico equatorial, aproximadamente entre as longitudes de 120 graus oeste e 170 graus oeste. As águas estão mais quentes que o normal. E na região do Ninho 1 mais 2, que fica na costa do Peru e do Equador, e que influencia diretamente na distribuição dos ventos em altitude e transporte do vapor d'água sobre a região sul, as águas nessa região estão a mais de 2 graus acima da média. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente o que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César.